Oi amigas, oi amigos, no vídeo de hoje eu vim gravar o vídeo fazendo maquiagem, eba! Então eu vou passar este batom, que ele é rosa! E oi! Ele age na boca Pronto, gente Eu vou passar esse gloss E eu vou tentar ter A tampinha Tirar meu cabelinho Passar perfume Hum, cheirosinho Eu vou pentear Com brancelha Hum 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 Eu vou cortar um pouquinho Sozinha Essa metadinha Aqui do cabelo Bem pequeno, gente Vai Ai Ai Eu cortei Eu vou Eu vou apanhar Marquinhos Eu vou apanhar Eu vou apanhar o meu colar Vou apanhar um colar Eu apanhei o seu colar E se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Se vocês derem 100 mil likes Eu vou fazer outro vídeo Rico vs Pobre Então gente, se vocês gostaram Clique em gostei e se inscreva no canal Então esse foi o vídeo, tchau tchau